Mas ó, vem comigo porque ontem nós prometemos e hoje nós vamos... Olá gente, muito bom dia pra você que tá acompanhando a nossa revista eletrônica. Ontem foi dia dos namorados, né? Mas todos os dias a gente pode homenagear dizendo eu te amo pra aquela pessoa toda especial que faz parte, né? Ou da minha vida ou da sua vida. E hoje nós estamos aqui em um condomínio em Aracaju para acompanhar uma linda homenagem de amor da Samara para o seu esposo, o namorado, o noivo, o Pedro. A gente vai conversar um pouquinho com a Samara pra saber que ideia foi essa dela, né? E fazer essa loucura de amor para o seu marido. Samara, conta uma coisa pra gente. De onde veio essa ideia de homenagear o grande amor, o Pedrão, hein? É porque ele merece. É, merece demais. São juntos há seis anos, né? Isso. Vamos fazer o seguinte, ele tá ali, gente, numa casa. Aí você vem pra cá, agora a Samara, correndo antes que ele saia. Vem pro carro da telemensagem. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo pronto? Tudo pronto, tudo preparado pra gente entrar aí, hein? Batendo o coração do Pedro. Então entra dentro do carro pra ele não lhe ver, menina. Bom, gente, eu vou fazer de conta que eu tô aqui fazendo uma matéria de condomínios bonitos, bem tratados, jardins floridos. E aí, a gente tá chegando. Pedro, é você que é Pedro, jardineiro? Sim. Como vai você? Sim, senhor. Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, você tá cuidando do jardim? Sim, senhor, tô cuidando do jardim. Ah, você conhece uma moça chamada Samara? Conheço, sim. Quem é ela? É minha esposa. É sua esposa? É, sim. Você gosta dela? Demais. Sabe o que ela preparou pra você? Não tô sabendo, não. Então olha para lá. Ela preparou pra você uma declaração de amor? Rapaz, ela é demais, viu? É minha vida. Prepare o seu coração. Acordar todos os dias ao seu lado, dividir com você minhas preocupações e todos os meus ideais, olhar o lar que construímos e as vitórias que conseguimos juntos, é como ver um grande sono se tornar real a cada amanhecer. Posso dizer nessas palavras, dessa mensagem ao vivo, que sou a pessoa mais realizada do mundo, mesmo com todos os imprevistos e problemas que a vida normalmente traz. Ao seu lado eu sou forte, a ponto de acreditar que tudo pode ser melhor. Não sei se posso encontrar palavras melhores pra dizer o que sinto. Só eu sei o bem que você me faz, a segurança que me passa e o quanto sabe me fazer feliz. É de suas mãos que partem as melhores carícias, da sua boca as melhores palavras e dos seus olhos as respostas que preciso para caminhar bem. Aê, Samara! Agora, Samara, tem algo pra falar para o Pedro? Mas eu sabia que ele era o homem da minha vida, que a gente ia viver muitos momentos felizes. Ah, quando eu vi ela a primeira vez me apaixonei, me apaixonei mesmo. Eu vi que ali ia dar certo, lutei muito, foi muita batalha, mas graças a Deus valeu a pena. Valeu a pena. Foi uma coisa pra gente, gostou da homenagem? Oxe, demais, rapaz. Não esperava falar a verdade, não esperava. Hoje está sendo o melhor dia da minha vida. E ó, manda beijo pra Jac que está lá torcendo muito pra vocês, viu? Jacaline Cruz. Beijo, obrigado. Beijo, Jac, obrigada. Então, gente, ó, essa linda história de amor que foi contada por nós do Você em Dia pra homenagear todos os casais que comemoraram ontem o Dia dos Namorados. Muito amor, porque é disso que a humanidade está precisando. Super beijo, que vocês sejam felizes para sempre! Uhul! Ai, gente, que lindo! Que lindo, não é? Fala de amor é sempre muito bom. Quando a gente fala de amor, dessas homenagens, o nosso quadro Amor em Dia vem com esse propósito, com esse objetivo, não é? E essa matéria foi linda porque a gente não conseguiu mostrar aí, mas emocionou todos os vizinhos que saíram para poder registrar, que tiraram fotos, que ficaram lá, porque é o que falta, não é? Mais amor. Então, a gente fica feliz em poder fazer parte dessa história. Muito obrigada a todos que estiveram lá, que acompanharam. Essa era a loucura de amor que a gente planejou para ontem. Na verdade, a história ia ser contada. A gente tinha comentado com o nosso querido Pedro que ia fazer uma matéria sobre jardinagem. E aí a gente ia fazer essa surpresa, mas a gente fez a surpresa aí junto com a Samara. A gente agradece a confiança, Samara, muito, mas muito obrigada mesmo por acreditar nesse programa para poder mostrar e demonstrar o seu amor, tá bom? Essa sim é a verdadeira TV do Sergipano. Aqui que a gente faz questão de pregar a paz e o amor, o espírito de solidariedade sempre. Viu? Então, que sua família seja cada vez mais abençoada, que todas as famílias sejam sempre muito bem abençoadas e repletas de muito amor. Que essa data se estenda pelo ano inteiro, né? Isso que a gente fala. No Natal, normalmente a gente fala quem dera que o coração tivesse tão bom durante o ano inteiro, né? Porque a gente fica um pouco mais sensível no período natalino, assim é o dia dos namorados. Que a gente eternize essa data. Que essa data seja todos os dias. Todos os dias você fale eu te amo. Todos os dias você fale da importância que o outro é para você. Talvez seja a última oportunidade que você tenha de estar olhando nos olhos daquela pessoa que você tanto ama e falando tudo o que você sente, tá bom? Tá bom? Tá bom?